Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar aqui para vocês a produção de mais um parzinho de tapetes, muito lindo por sinal, mas antes de eu pesar, abrir aqui, passar a medida e mostrar todos os detalhes, eu já quero pedir para quem não é inscrito que se inscreva, deixa o seu like, não esqueça de ativar o sininho de notificações em todas, deixa o seu comentário aqui, me diz se você gostou dessa combinação e se puder compartilha o vídeo aí para que chegue até mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá, que antes de mais nada, eu vou estar pesando aqui o nosso parzinho. A balança já está zerada, vou pesar aqui um tapetinho, 371 gramas, não é um modelo muito econômico, porém, é muito lindo e muito gostosinho de fazer. 359, deu bastante diferença de um para o outro, 730 gramas o par. Agora eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só que lindeza, gente, é o tapete camélia, tá? Eu já mostrei ele aqui no outro vídeo, é com rosa, chá e bordô, tá? E agora eu quis estar fazendo ele assim, ó, com preto e cinza. Olha só, eu usei o mescladinho apenas aqui para fazer as folhinhas, até a florzinha eu fiz com preto liso. Olha só, ia ficar lindo também se eu colocasse aqui uma flor vermelha, mescladinha de vermelha, porém, eu quis estar fazendo ele desse jeito aqui, tá? E também ele fica até mais barato, né, para fazer, porque eu não usei o mesclado para fazer a flor. Essa aqui é a flor catavento, eu faço ela aqui com cinco pontos altos aqui nos intervalinhos, porque ela fica maior e eu acho que esse modelo tem que ser com uma flor maior. Eu não quis fazer a flor camélia, porque ela gasta bastante, né, ela é bem enjoadinha para fazer, então, eu optei por estar fazendo essa flor e deu muito certo, ó. Ele ficou num tamanho excelente e eu faço ele através de duas videoaulas que eu gosto muito, que é a da Edilene Fittipaldi e a videoaula da Diana Gonçalves. São bem parecidas, né, cada uma explica lá do seu jeito, mas são duas videoaulas assim que eu gosto bastante de estar fazendo através delas. Eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, caso eu esqueça, é só você procurar aí tapete camélia e digitar o nome da artesã, que é a Diana Gonçalves ou a Edilene Fittipaldi, que vocês vão encontrar bem rapidinho, tá bom? Então, agora, eu vou medir aqui o tapetinho pra gente ver. Eu fiz ele, ó, com a mesma quantidade de correntes lá do vídeo, tá, das duas videoaulas. No rosê com, no rosachá, aliás, com o bordô, aqui eu fiz apenas duas carreiras, depois que passei o preto aqui. No caso lá, eu passei aqui o bordô, depois eu fiz duas carreiras com o rosachá. Aqui eu fiz essas três carreiras, que é o que tem na videoaula, porque esse fio, ele tava um pouco mais fino, então, pra ele ficar num tamanho melhor, eu fiz exatamente igual. Mas eu fiz algumas modificações nessa parte aqui, ó, pra não embabadar o meu tapete lá. Elas colocam 12 correntinhas nesse espaço aqui. Aqui, eu coloquei apenas 10, e deu bastante certo, e eu só fiz aumento aqui na última carreira. E elas vão fazendo aumento em cada carreira, eu só precisei fazer na última. Então, nas 10 correntinhas, eu fiz 10 pontos altos aqui, ó. Aí, eu repeti os 10 pontos altos, e na última, daí, eu fiz um aumento em cada pontinha que fiquei aí com 12 pontos altos. E depois, passei o bico de acabamento aqui com os picôs, que é bem gostoso de fazer, ó. Não são tantos picôs, eu gosto bastante desse modelo. Então, eu vou passar aqui as medidas pra vocês. Olha só, nessa parte aqui, que ela é mais rebaixada, deu 70 centímetros por... Aqui, ó, já dá pra eu medir da pontinha aqui do picô, por 54. Se eu medir aqui, ó, pegando da pontinha maior, até aqui, dá 73 centímetros. Mas eu sempre meço aqui pelo meio, ó, e deu 70, tá? Um tamanho, assim, excelente, tá? Não é um tapete econômico, então, não é um tapete que dá pra vender aí a 20, 25 reais. Eu vou colocar ele a 40 reais cada um. Dá até pra fazer por 75 o parzinho, mas menos que isso, acredito que não. Porque, apesar de ser bem fácil de fazer simples, a confecção dele, ele gasta um pouquinho. Vocês viram aí que ficou bem pesadinho, né? Então, esse vai ser o meu valor de venda. 40 reais a unidade, né? E dependendo da cliente, dá até pra fazer aí por 75 reais o par. Se for uma cliente que queira, que sempre tá comprando, né? Que sempre tá prestigiando o nosso trabalho. Não tem problema nenhum aí fazer um descontinho. E mesmo assim, a gente vai ter um lucro, assim, bem legal. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu parzinho de tapetes. Eu amei o resultado. Os fios que eu usei, gente, da Amazônia São João, todos. Inclusive, o mescladinho aqui, tá? Que é a diamante multicolor, o verde bandeira. E os outros fios, é todo o fio 6 da Textil São João, tá? Um fio bem gostoso de trabalhar. Bem limpinho, ó. Como vocês podem ver, o preto e o cinza, assim, tão maravilhosos. Tá bom? Então, foi isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!